Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é mais um vídeo de presentinhos e recebidos pra vocês. Eu tô dando uma surra de produtos aqui pra vocês que eu tô recebendo, né? De vídeos de recebidos, porque, sério, acho que eu nunca ganhei tanta coisa na minha vida. É tanta resenha que eu tenho pra fazer, gente, que eu não sei como que eu vou me organizar nessas resenhas que eu tenho pra fazer pra vocês. Mas, gente, é sério, essa vinda aqui ao Brasil pra mim foi surpreendente. Tanto que eu nem sei como é que eu vou fazer pra levar nas minhas malas tantos presentes, tantas coisas. Eu tô muito feliz, eu tô rouca, tô sem voz ainda, acho que vocês perceberam, né? Na verdade, essa estadia minha aqui no Brasil foi assim, infelizmente, e a minha voz não se adaptou. Acho que já estava desacostumada, mas tudo bem, faz parte, tô muito feliz. Não vou poder enrolar muito. Já consegui conhecer as principais empresas de cosméticos nacionais, que era o que eu tanto queria, e já recebi muitos presquitos. Só teve uma empresa que eu queria visitar, que acabou não dando certo, por conta de agendamento e tal, que foi a Kiss Newark, que é essa empresa que a gente conhece, que tem os cílios postiços, mas depois eu acabei achando que não valia a pena eu voltar lá só pra conhecer a Kiss Newark, principalmente depois que eu descobri que essa empresa é a mesma que tem nos Estados Unidos, gente! Eu consegui conversar lá com a pessoa do estande, e ela falou pra mim, não, a nossa filial é em Nova York, então a mesma empresa que eu compro cílios lá é a empresa daqui. Então a minha amiga Jessica Freitas, ela já tinha me dado um par de cílios, uma colinha da Kiss daqui pra eu experimentar, então eu vou guardar para comparar com a Kiss de lá. O restante eu já consegui fazer tudo, e como eu estava atrasada nos vídeos pra vocês, porque eu já tinha um vídeo da base da Ruby Rose gravado pra vocês, só que eu decidi não postar, porque como eu acabei recebendo outros produtinhos também da Ruby Rose lá na Beauty Fair, então eu resolvi gravar um vídeo usando o tom de base certo, e mais os outros produtinhos da Ruby Rose. Por isso que eu atrasei um pouquinho com os vídeos, gente, peço desculpas, mas já vou começar mostrando tudo aqui pra vocês, porque tem bastante coisinhas, e depois disso a gente já começa a surra de resenhas novamente, tá certo? Então antes dos produtinhos da Beauty Fair, gente, eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar também uns presentinhos que eu ganhei de algumas amigas minhas, que eu tô muito feliz, e uma comprinha que eu fiz. Então eu recebi da minha amiga Nairine Oliveira, gente, essa caixinha aqui, muito fofa, que ela trouxe pra mim de presente. A Nairine também tem um canal, vou deixar o canal dela aqui também na descrição do vídeo pra vocês. Eu convidei ela pra gravar um vídeo comigo, porque ela é cabeleireira e maquiadora também, então eu pedi pra ela fazer um vídeo de cabelos comigo essa semana. Então se der certo a gente vai gravar e eu vou postar pra vocês também. Mas essa caixinha, gente, essa fofa me deu um bronzer da Eudora, que vem nessa caixinha aqui, olha. É esse bronzer aqui, lindíssimo, é um pó facial efeito bronzeado da Eudora Soul. Lindo, né? Obrigada, Naira, ela é uma fofa, gente. Ela me deu também dois batons da Eudora, dessa linha Eudora Soul, que eu já tirei também da caixinha, vem nessa caixinha aqui. Então um batom que ela me deu é a cor Carbenet, e o outro é a cor Agito da Orla. O Agito da Orla é este daqui, e o Cabernet é esse daqui. Então essas duas corzinhas lindas aqui de batom, gente, olha, que eu não vejo a hora de usar. E ela me deu também, gente, uma coisa que eu estava querendo muito experimentar, que eu acho que vocês vão gostar também, que eu vou poder contar pra vocês, que é um batom líquido com efeito mate da Mary Kay, gente! A cor que ela me deu foi a cor Strong, que é essa corzinha aqui, linda, linda, linda de morrer. Muito obrigada, Ana, fiquei muito feliz com os presentinhos de verdade, um beijo enorme pra você! Daí chegaram pra mim também essa semana, gente, olha... Os pincéis da pausa para feminices, gente, são lindos de morrer! Eu já postei fotinho desses pincéis no Instagram pra vocês, mas são os pincéis da Bruna Tavares, gente, que são lindos, e vocês já me falaram que querem resenha e comparação dele com o kit da Luve, e farei, com certeza, farei uma resenha comparando ele com os pincéis da Luve Beauty, e falando tudo o que eu achei deles pra vocês, tá certo? Recebi também, gente, de presente, ó, meu Deus, da minha amiga! Veio nessa sacolinha muito fofa, gente, vocês não tem ideia que coisa mais fofa dessa vida! Pra quem me segue do Snapchat já viu também, mas eu queria muito um cachecol, gente, feito à mão desses, assim, de artesanato aqui do Brasil, sabe? E eu ganhei da minha amiga, ele é todo beijinho, assim, e ela colocou esse detalhe de flor aqui na ponta, gente, e o mais interessante é que ela fez um pra mim e um pra Belinha, igual! Ai, que linda! Ai, obrigada, Valciele! Linda, fofa! E veio também, gente, com uma toquinha muito fofa, olha isso! Que coisa mais linda! Ai, meu Deus! Veio uma pra mim e veio uma pra Belinha também, igualzinho, gente! Não, mas fofa! Obrigada, Ellen! Linda! E a outra coisa que eu recebi, gente, foram mais produtinhos da Andrea Manzatti, que ela me mandou nessa caixinha aqui fofa que eu já abri, olha que linda a caixinha dela! A Andrea Manzatti, gente, ela trabalha com semi-joias, coleção de roupas, esmaltes, vale muito a pena conhecer o Instagram dela também, que as peças dela são lindíssimas, vou deixar aqui também, vou deixar na descrição do vídeo. A grande maioria das joias que eu uso, assim, na gravação dos vídeos são delas, porque a Andrea, assim, ela tem uma coleção muito linda, esse esmalte que eu estou é dela, linda essa cor também, esse anelzinho foi o que ela me mandou dessa vez. Esse colar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ele é lindíssimo, ele é assim, olha! Ele é tipo um colar duplo, assim, que tem esse pingente interligando os dois, assim, e fica muito lindo! Eu vou usar muito aqui pra vocês verem também. Muito obrigada, viu, Andrea? Fiquei muito feliz com os presentinhos, de verdade! Da Zanf! A Zanf me entregou essa caixinha aqui, lindíssima, toda prateada, muito fofa, cheia de produtinhos dentro, tá? Então, na caixinha da Zanf, veio aqui um blush mosaico, que tem duas cores, ele ainda está lacrado, gente, mas vocês vão ter oportunidade de ver todos esses produtinhos aqui, porque eu vou fazer uma maquiagem também usando só a Zanf pra vocês. Vieram dois batonzinhos que também estão lacrados, uma é a cor 10 Retro, e a outra é a cor 05 Chiclete, que são essas duas corzinhas aqui. Vem o esmalte, eu não sabia que a Zanf trabalhava com esmalte. O nome dessa cor aqui é Confiante, é um bordô bem lindo mesmo, que eu também vou testar e contarei pra vocês. Veio um gloss labial, que é esse gloss aqui, que é a cor 02, tá? Também da Zanf. Veio um batom líquido com efeito mate, essa cor aqui é a cor 11 Secreta, eu acho que é isso o nome dela, porque a etiquetinha tá por baixo, mas é esta corzinha aqui linda, gente, que ainda está lacrado, mas vocês vão ter oportunidade de ver na maquiagem que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês. Veio também, gente, uma sombra cristal, linda essa. Essa também tá lacrada, mas eu tive a oportunidade de experimentar lá no estande. Essa daqui é a cor 02, amarela, linda, linda, mas eu vou usar no tutorial também pra vocês. E veio uma paletinha de sombras, gente, com cores assim, mais smoke, voltada pro cinza e pro preto, que é a paletinha redondinha assim, a paleta 01, que tem essas corzinhas também lindíssimas. E testarei todas no tutorial pra vocês, que eu vou fazer usando só a make da Zanf, tá certo? Daí, gente, eu recebi uma sacolinha lotada de produtos pra cabelo da loja Salon Line. Gente, veio muito produto pra cabelo, muito. Deixa eu começar aqui. Veio um Botox Capilar, o nome dele é Hexa, redutor de volume de cabelo, selamento de cutícula, realiamento dos fios, é pra fazer hidratação e brilho, diminuição do frizz, não tem formal para todos os tipos de cabelo e rende duas aplicações. Então, veio esse produtinho aqui. Veio também um produtinho, só que esse aqui é pra cabelo afro, então eu não vou poder testar e nem contar pra vocês o que eu achei. Que é um gel de queratina, reconstrução para cabelos fortes, macios e com brilho, caixos modelados, efeitos, umidificado e fixação leve, cabelos afros naturais, permanentados, relaxados ou em transição. Então, infelizmente, esse produto aqui não vai servir pra mim, mas veio também. Veio um outro produtinho que é o SOS Bomba de Vitaminas, é um shampoo liberado, explosão de crescimento, mantém a coloração por 45 lavagens, crescimento comprovado em 15 dias, limpeza na medida certa, maciez e hidratação. Esse produtinho aqui também veio. Veio um outro produto, gente, que eu estava curiosíssima, que também é para caixos, que é uma máscara de tratamento para arrasar a hidratação poderosa. Eles falam que é para cabelos cacheados também, crespos, crespíssimos ou em transição, e que esse daqui é a queridinha da mulherada. Também não vou poder testar, porque é para cabelos cacheados, mas alguém vai testar e vai me contar. E veio mais um outro produtinho, que é uma maionese capilar. Também é uma nutrição power, que desembaraça mais que perfeito. E, gente, vem num potinho assim, bem parecido com um potinho de maionese mesmo, sabe? E ele é muito cheiroso. Achei muito interessante esse produto aqui. Daí também veio um SOS Bomba de Vitaminas, tônico fortalecedor liberado, crescimento acelerado, comprovando 100% de crescimento nos fios e auxilia no crescimento saudável dos fios. Ou seja, ele está prometendo aqui crescer o cabelo 100%, né? Então, quem quiser que o cabelo cresça mais rápido, veio esse produtinho aqui, que é específico para isso. Vem um óleo de humectação, que é também feito à base de argã, coco e manga, que é este óleo aqui, ó. E cheirosinho demais também. Ainda tem um creme para pentear também, dessa linha Tô de Cacho, que é este produtinho aqui, que é um creme de pentear. E aí o estande da Minas Flor também me deu uns sachezinhos assim, com máscara, com coisinha para testar. E mais um peeling esfoliante para mãos e pés, que é este produtinho aqui. Que esse eu também vou testar e vou contar para vocês o que eu achei. A loja Rubies também me deu uma necessairezinha, muito fofa. Esse eles estavam entregando ali na rua, viu, gente? Não era nem para blogueira, mas para quem estava passando, mas quem quiser guardar cartãozinho, cabe celular aqui dentro também. Achei muito fofo. Dailos, gente! Dailos! Essa é uma coisa que eu queria muito! Porque esse press kit que a Dailos deu, gente, só vai estar à venda a partir de outubro, sabe? Então em outubro eu não vou estar mais aqui para comprar. Então eu fiquei muito feliz de receber esses produtinhos, que é da linha Coisas de Quem Ama, que é esse daqui. Olha, veio nessa necessairezinha muito fofa. Então aqui dentro da necessaire veio um batom da Dailos. Olha essa embalagem, gente, que arraso! Eu já até postei uma fotinho desses batons para vocês no Instagram. Essa cor que veio para mim é a cor Roxo Nostálgico 04. Olha como é chique o negócio. Ele abre assim, ó. Você tem que empurrar em cima e ele abre todo assim. Olha que cor linda! Esse eu também não vou fazer sorte, gente, porque eu também quero tirar fotinho e postar para vocês no Instagram, que eu ainda não fiz, porque eu cheguei da feira hoje. Já estou gravando o vídeo, mas vocês vão ter oportunidade de ver fotinho de tudo no Instagram. Veio essa máscara de cílios aqui. Olha que coisa mais linda! Linda! Olha esse embalagem com esses cristalzinhos aqui em cima. Que coisa mais linda! E o aplicador dessa máscara, gente, é muito diferente. Eu tenho trocentas máscaras de cílios, mas eu não tenho nenhuma que tenha esse aplicador aqui. Então, eu estou louca para testar e contar para vocês, obviamente, o que eu achei dessa máscara aqui. E vieram também, gente, três lápis de boca. Veio a cor 06, a cor Rouge 02 e a cor Bloom 08. São três corzinhas, ainda estão lacrados, mas vou fazer swatch e vou tirar fotos para mostrar para vocês nas redes sociais, tá? Então, são essas três corzinhas. Todas elas vêm com Ivarovski assim em cima. Olha que lindo! Então, no press kit da Dylos, foram esses produtinhos que vieram. Recebi também, gente, da Embeleze, um kit aqui de lavagem reversa. Esse daqui é para cabelos lisos. Para quem tinha cabelos lisos, assim, eles deram esse. E para quem tinha cabelos cacheados, eles deram para cabelos cacheados. Então, aqui é engraçado, gente, que isso aqui é um produtinho que eles chamam de lavagem reversa, porque primeiro você usa o condicionador, depois você usa o shampoo. Não é diferente? Então, tá dizendo, a hora do seu banho nunca mais vai ser a mesma. Também é um tipo de tratamento, assim, pré-lavagem, que você tem que aplicar antes de lavar o cabelo, o condicionador e depois o shampoo, que é para dar uma carga de nutrição nos fios e deixá-los mais pesados. Os cabelos ficam cheios de brilho, incrivelmente macios, e se preparam para o shampoo. Achei muito interessante. Apesar dele ser pesadinho, eu vou poder testar, porque é para cabelos lisos. Recebi do estande da Haskell Cosmética Natural, gente, que é esse estande aqui. Geralmente, esse estande, ele trabalha com produtos mais para cabelos cacheados também, né? Aliás, eu fiquei meio revoltada com isso, porque só dava cabelos cacheados na feira, né? Eu acho lindo, gente, mas vou ter que fazer um permanente, porque, pelo amor de Deus, mas esses produtinhos aqui que eles me deram, gente, era para cabelos lisos. Ela teve dó de mim, falou, não, eu tenho produtinhos aqui para cabelos lisos também. Então, ela me deu um kitzinho assim que vem com três produtinhos dentro. Um está dizendo que é uma máscara Crono Power, para reparar o cabelo. Outro é uma máscara para hidratar. E o outro é uma máscara que nutre. Então, são três passos aqui para usar esses produtinhos. Então, esses eu também vou poder testar para contar para vocês. Aí, recebi do estande da Beliz, gente, um lançamento também, que é um gloss para cabelo, é um spray para dar brilho. Está dizendo que é um brilho instantâneo, ação antifriz, que vem assim, ó, é tipo um produtinho assim, aerosol, sabe, que você espirra assim no cabelo e ele dá brilho imediato. Eu testei lá no estande, ele é bem cheirosinho. O nome dele é Vertix Hair Gloss, que eu também estou super curiosa assim para testar e para contar para vocês. Ainda da Beliz, veio essa coisinha muito fofinha aqui, que é uma caixinha assim, tipo um chaveirinho, que vem lencinho demaquilante aqui dentro. Muito fofo, né? Dá até dó de usar, né, gente? Muito lindinho. E veio também uma amostrinha com três hastes removedoras de maquiagem da Rica, que é isso daqui, que eu também estou louca para testar e contarei para vocês também depois o que eu achei. E veio uma lixa de unha, eu acho que foi da Beliz, gente, mas estava na sacolinha da Beliz. Mas se não foi, é uma lixa de unha fofa. Aí no ar, gente, deu também um condicionador desamarelador. Isso aqui é para cabelos loiros, gente. Também não é para mim. É para cabelos loiros, que eu vou ter que passar também para alguma loira, porque também não vai servir para mim. Agora, gente, eu vou para o estande da Ikezaki, porque a Ikezaki estava recheada de press kits lá, né? Então, da Ikezaki, veio um creme condicionador para pentear, efeito luminoso, que é um produtinho que eu vou testar também, que eu testei poucos produtos de cabelos nacionais. Mini óleo de argã, é puro óleo de argã mesmo, da marca Lovell. É pequenininho assim, mas que esse eu também vou poder usar. Ainda da Ikezaki, gente, veio um produto que chama Milagrosa, que diz que é um milagre para os seus cabelos. Aí tem toda uma introdução aqui, dizendo que é tanta química, chapinha, secador, que às vezes o nosso cabelo merece milagre. E ele vem nessa caixinha aqui, super fofa, gente, que eu acho que isso daqui é meio que uma versão nacional daquele alce, sabe aquele alce? Até a cor é igual, sabe? A embalagem aqui parece mais bonitinha, mas eu vou falar para vocês que até o cheiro é muito parecido com o alce. Não sei o preço dele, eu recebi lá na Ikezaki, mas vou fazer questão de testar e falar para vocês se é bom ou não. Aqui ele está dizendo que o milagre acontece em um minuto, enquanto o alce promete milagre em três minutos, né? Mas se o preço for amigável, eu acho que vale a pena testar, por ser nacional, né? Porque se for um alce da vida, é tão difícil conseguir o alce que vem lá de fora. Está aí uma opção nacional. Ainda da Ikezaki, gente, eu recebi um perfume. Chique esse perfume, eu não conhecia, mas disse que é um perfume importado. O nome dele é Vodka Pink. Olha só que embalagem mais linda. A embalagem dele é bem bonita, parece uma embalagem de vodka mesmo, sabe? E ele tem um cheirinho bem agradável, é bem gostosinho mesmo. Eu gostei desse perfume aqui. E por último da Ikezaki, gente, mas não menos importante, eu recebi uma Glambox. Até postei uma fotinho dela na Instagram, mas essa Glambox veio recheada de produtinhos. Dá uma olhada. Muitos produtos aqui dentro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Veio um spray de cabelo dessa marca aqui, Karina. Veio também um shampoo de queratina dessa marca Nasca aqui, que eu também vou poder testar e contar pra vocês, porque esse daqui não é pra cabelos cacheados, é pra cabelos ressecados e quebradiços. Veio também um sabonete líquido da Lux. O nome dele é Tentação Floral, esse daqui. Veio, gente, outro lencinho daquele da Rica, que eu mostrei pra vocês. Um eu recebi da Belize, e o outro eu recebi dentro da Glambox. Mas o mais legal é que os dois têm a estampa diferente, assim, da embalagem, sabe? Muito fofinho, que eu amei, fiquei apaixonada. Veio também um esmalte dessa marca DNA, bem bonito, dourado. Olha que fofo. Bem lindão mesmo, né? Veio um batom em bala da Ricoche, é um batom mate. Essa cor que veio aqui pra mim é a cor UD. Ele ainda tá lacrado, gente, mas eu vou abrir, fazer swatch, postar fotinhos pra vocês nas redes sociais. E vou usar também tutoriais pra contar pra vocês. Veio um lápis que eu já tinha, que eu já tinha ganhado da minha amiga Jéssica, então nem vou abrir, que é aquele lápis preto da Vult, o Carbon Black, de longa duração e a prova d'água. E veio liguinhas de cabelo, gente, que eu quase não gosto de liguinhas de cabelo, então vieram liguinhas de cabelo também nessa Glambox. Então, esses foram os presentinhos da Ikezaki. Vult, gente! Ai, meu Deus! Tô apaixonada pelos produtinhos da Vult. Gente, a Vult vai lançar uma linha inteira nova de maquiagem pra outubro, aguardem. Não estarei aqui quando eles colocarem esses produtinhos à venda, gente, muito triste com isso, mas feliz, porque eu recebi um press kit, assim, deles, sabe? E dentro desse press kit vieram três produtinhos, que é lançamento, que eles vão colocar à venda, agora no mês de outubro. Então, de uma linha inteira, gente, que veio, eles deram pra gente um pincelzinho escovinha, desse de aplicar base corretivo, corretivo. Veio a nova base líquida HD de alta cobertura, que óbvio que vai sair resenha aqui pra vocês, gente, quando eu provar. Com certeza! E veio também, gente, um corretivo de alta cobertura HD. Esses produtinhos aqui, eu tô muito curiosa pra testar. Por quê? Porque geralmente os produtos que têm alta definição, que são HD, né? High Definition, eles não têm alta cobertura. E a Vult tá prometendo um produto com alta cobertura e alta definição. Então, eu estou louca para testar. E com certeza vai sair resenha desses produtinhos aqui da Vult pra vocês. E junto com essa nova linha de maquiagem, a gente vai ter uma coleção inteira de esmalte. São as novidades que também veio nesse press kit. São, se eu não me engano, 17 cores de esmaltes. E eles já deram um aqui pra gente. Essa cor que eles deram pra gente testar. É a cor Pondiló. Ó, olha que coisa mais linda! Mais linda! Que óbvio que eu já vou testar e contar pra vocês o que eu achei. A Vult arrasa nos esmaltes. E agora, pra acabar com a gente, ainda ela lançou mais esse bando de cores. Recebi também, gente, da marca Devacour, que é uma marca, gente, importada. É uma marca lá de fora, lá dos Estados Unidos. Eu já conheço também. São produtos que não vão servir pra mim, tá? Que são específicos para cabelos cacheados. É um shampoo e um condicionador. Que, infelizmente, eu não poderei fazer resenha deles pra vocês. É um shampoo higienizador de espuma suave para cabelos ondulados. Mas alguém vai usar e vai me contar. E depois eu vou poder contar pra vocês também. Esmaltes da Risqué, gente. Olha que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Vem numa mini mochilinha. A Risqué lançou, se eu não me engano, foram seis esmaltes. Eu nem cheguei a abrir isso aqui, gente. Vou abrir agora pra vocês verem. São essas seis corzinhas lindas aqui. Que depois eu vou tirar uma fotinha e postar o nome de todas elas no blog, no Instagram. Em todas as redes sociais pra vocês também, tá certo? A Marquette também, gente, deu um batom que é lançamento. Tem fator de proteção solar 30, fator de proteção ultravioleta 10, mais vitamina E e mais vitamina pró B5. E uma excelente fixação. Essa cor aqui que eles deram é a cor 1004, mas farei suote também posteriormente. Vou contar pra vocês, tá certo? E eu recebi, gente, também um kitzinho muito fofo da Ruby Rose. Olha que coisa mais linda! Veio nessa bolsinha aqui pra mim. E eu vou fazer questão de fazer uma resenha específica desses produtos, fazendo uma make só usando esses produtinhos da Ruby Rose. Por conta desses produtinhos que eu decidi não postar a resenha da base, porque a base que eu tinha era a base L2. E a L2 ficava um pouco clara pra mim. E eles me deram nesse kit a base L4. E eu vou conseguir fazer uma misturinha das duas e chegar no meu tom pra poder resenhar pra vocês. Aí veio também, gente, lencinho umedecido! Tá lá lá! Eu tava com dó de abrir aquele último que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de recebidos. Mas agora eu vou poder abrir porque eu já tenho esse daqui que veio nesse kitzinho da Ruby Rose que eu amei. Vieram, gente, um monte de batons em bala também da Ruby Rose. Foram seis batons em bala, tá? Que a Ruby Rose me deu, gente. Um mais lindo que o outro. São batons mates. Só que eu não vou abrir e nem fazer swatch pra vocês, porque eu vou fazer uma resenha específica só com esses batons da Ruby Rose. E contar pra vocês o que eu achei. Veio também, gente, um batom líquido com efeito mate. É uma cor linda, gente. Essa aqui é a cor 66. Essa corzinha aqui. Mas eu vou fazer swatch dela, que é como é batom líquido, ainda dá pra gente tirar foto depois. Gente, que cor maravilhosa! Uau! Eu não vou saber dizer pra vocês se ele seca ou não, porque eu acabei de abrir, tô testando pela primeira vez, mas é essa corzinha aqui maravilhosa, que eu já tô babando nela. E veio por último, gente, uma coisa que eu queria muito, que eu fiquei babando, que a minha amiga já tinha ganhado. E eu ganhei lá no estande da Ruby Rose também, gente. Ai, que é essa paleta de contorno, que linda! Tô apaixonada por ela. Por isso, é um dos motivos que eu resolvi deixar pra fazer uma resenha específica, porque, gente, essa paleta é linda, gigante, e dá pra fazer uma pele inteira com ela. Olha que coisa mais linda da vida! A Ruby Rose tá arrasando! Ela tem uma proposta bem diferente, eu conversei bastante com o pessoal lá do estande, eles me explicaram tudinho, e é claro, é óbvio que eu vou repassar pra vocês por resenha depois. E eu acho que esse aqui foram os últimos... Não, não foram os últimos, gente! Esse aqui foram as únicas comprinhas que eu fiz lá na Beauty Fair, gente. Eu comprei dois... Na verdade, eu comprei três batonzinhos lá, tá? Um é o Floresta Encantada, que eu vou mostrar pra vocês posteriormente, que é da Pausa pra Feministas, não é lançamento. O outro é o batom que ela lançou hoje, lá na Beauty Fair, da Pausa pra Feministas, no estande da T-Blog, que é a cor morana. Gente, que cor linda! Vou fazer swatch aqui agora pra vocês verem. Ela estava lá, a Bruna Tavares, nós tivemos um coquetel com ela ontem, inclusive ela vai mandar também a linha nova de esmaltes pra gente, que eu não vejo a hora de receber e contar. Eu fiz ela até assinar a minha caixinha, gente. Ela deu risada, ela falou assim, Não vai fazer isso! Falei, vou! Pode assinar a minha caixinha, Bruna. E ela assinou, rindo! Mas foi só uma brincadeira interna, gente. E a cor lindíssima que ela lançou é essa cor aqui, morana, que eu não testei ainda, só fiz swatch aqui na mão, mas óbvio que eu vou testar e vou contar tudo pra vocês depois. E comprei o batom também, gente, da minha amiga fofa, a Letícia de Paula, que ela estava lançando lá na T-Blogs também. Um batom em bala. Ela deu o nome, assim, perfeito pra ela. O nome do batom é Tô Seca. E olha que cor mais linda do universo, gente! A Letícia aí arrasou! Ela é uma fofa! Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo, o Instagram também pra vocês seguirem. E o Snapchat dela, gente, eu rio com ela o dia todinho de tão engraçada que ela é. Encontrei com ela no workshop que a gente fez lá em Porto Alegre. Ela é uma fofa! Encontrei com ela na feira também. Fiquei muito feliz. Não vou fazer swatch do batom, gente, porque eu ainda não tirei foto dele. Vou tirar, mas vou postar tudinho no Instagram pra vocês, tá? Então esses foram os produtinhos recebidos da Beauty Fair Extra, gente! É bastante coisa aqui. Vai rolar uma surra de resenha nos próximos vídeos pra vocês. Vocês vão cansar de assistir resenha minha. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou gigante, mas eu queria realmente mostrar tudo um vídeo só. Começou por uma boa causa, gente, porque tem muita coisa legal aqui. Vai sair muita resenha aqui pra vocês. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!